No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o trabalho de ajuste e sonorização que eu fiz neste violino da Nurmisson, que foi enviado até o ateliê. Para você enviar o seu instrumento é só entrar em contato através do WhatsApp na descrição que eu vou te passar todas as opções de ajustes, tá bom? Então, substituir o espelho antigo por esse espelho em ébano africano, espelho de excelente qualidade, também a pestana de ébano africano, ajuste das carvelhas, pontas certinhas, bem arredondadas, o cavalete, todo ajuste dele, pés bem assentados, ângulos, chanfros, brasão carimbado a fogo, ajuste da distância do estandarte, alma de abeto a alemão. E o que está aqui é aquelas coisas que a gente sempre fala, vai levar de 30 a 90 dias para assentar o som, sempre após afinar, verifique a posição, se necessário corrigir, para a gente manter o cavalete sempre no lugar e fazermos a manutenção periódica a cada 6 meses em média. Recomendações para esse instrumento melhorar mais ainda, troca do jogo de corda, pôr o rabicho em Kevla, cunha e até um kit para deixar mais uniforme. Agora a gente vai empacotar bem e enviar de volta para o músico. Com as quaisquer dúvidas, estamos à disposição. Obrigado. Obrigado.